Eu sabia que quando a gente decide fazer o novo e viver o diferente, fazer por nós mesmos, o diabo se levanta e o diabo se enfurece. Eu sabia que para tomar a decisão de encontrar a minha melhor versão, eu teria que desfazer muitos ciclos. Eu recebi uma notificação dizendo que se eu não voltasse para a antiga eu, em 10 dias eu seria multada por milhões de reais. Pois o diabo se levantou mais uma vez sobre a minha vida e tentou me impedir de fazer isso. Foi até dito para outras pessoas que preferiam uma foto minha de calcinha por engajamento do que um dia inteiro da palavra de Deus. Foi aí que eu percebi que as pessoas que se diziam estar ao meu lado, na verdade estavam contra mim. Quero pedir perdão por ter me levantado e por tantos anos ter entrado na casa de vocês, na vida de vocês. Quando eu percebi que tudo o que eu fazia, todo o meu trabalho, beneficiava somente a mim, foi onde eu decidi mudar. Foi onde eu perguntei para Deus, por que o meu dom? Por que tantas pessoas? O que eu faço com todas essas pessoas? E ele me deu uma missão. E a missão que tem restaurado a minha vida e tem me deixado tão feliz, tão preenchida e tão confiante. Na terra terei aflições, mas tem de bom ânimo. Quando a gente caminha com Jesus não se deve olhar para um lado nem para o outro, mas sim para frente e jamais para trás.